O Silêncio de Deus É a melhor resposta Não corremos no tempo Mas esperamos Ele nos tratar É bem melhor assim Tem dias que não temos palavras Lágrimas já não temos Choro já acabou Pois a noite passada Já levou Mas eu sei Você já passou por isso Mas entenda Uma fase vai passar Parece Estamos sozinhos Mas em todo tempo ao nosso lado O Senhor está dizendo Espere mais um pouco Essa fase vai passar Estou cuidando de tudo Espere mais um pouco Estou cuidando de tudo Sorria para mim Sou teu Deus Nunca te deixei Atravessa esse jornal E cante o hino da vitória E olhe para o que passou Você é vencedor Mas eu sei Você já passou por isso Mas entenda Mas entenda Uma fase vai passar Parece Parece Estamos sozinhos Mas em todo tempo ao nosso lado Mas em todo tempo ao nosso lado Estou cuidando de tudo Estou cuidando de tudo Espere mais um pouco Estou cuidando de tudo Sorria para mim Sou teu Deus, nunca te deixei Atravessa esse jornal e cante o hino da vitória E olhe para o que passou Estou cuidando de tudo Espere mais um pouco Estou cuidando de tudo Sorria para mim Sou teu Deus, nunca te deixei Atravessa esse jornal e cante o hino da vitória E olhe para o que passou Você é vencedor Vencedor Você é o vencedor Oh, 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 oh Oh, yeah